Vamos continuar falando acerca da oração. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E esse tema é muito interessante. Apesar de muitos desfrazarem a oração, a oração é algo maravilhoso. Então vamos lá. A gente viu na Bíblia que Jesus orava. Jesus orava, mesmo sendo 100% Deus, Jesus era também 100% homem. E ele cumpria a lei orando várias vezes por dia. Jesus orava à noite, Jesus orava de madrugada, dormia nos barcos. Isso é um exemplo para nós. Vimos também que para Deus nada é impossível. Deus curar um cego de nascença não é nada demais. Nada demais para Deus, pelo tamanho do nosso Deus. Ressuscitar um morto em quatro dias, Deus que fez a gente no pó da terra, também não é nada. Por que é muita coisa? Porque Jesus estava como um homem. Jesus estava se virando como um homem. Então, aquilo que Jesus fez foi tremendo. Porque ele era também homem, 100% homem. Então, ele que fazia tudo, tudo que Jesus fazia, tudo que ele fez, ele conseguiu através da oração. Ele orando ao Senhor. Você pode conseguir muita coisa através da oração. Não é a sua sabedoria que vai conseguir as coisas. Eu vejo tanta gente sábio, com muitos problemas da vida, que não conseguem evoluir. É orando que nós chegamos lá. Aonde queremos. Devemos aprender com o Espírito Santo de Deus a orar. Jesus foi um exemplo. Ele orou, orou. E era Jesus, era Jesus, né? Não é a gente. Jesus era Jesus, né? Imagina, se Jesus orava, e nós devemos orar muito mais, né? Vamos ver. Orar ao Senhor Jesus é apresentar a Ele, né? As suas dificuldades. Não tem vergonha não. É você dizer, olha Jesus, eu sou assim, assim, assim. E muitas vezes nós oramos para Deus mudar o planeta inteiro, o mundo inteiro, e nos esquecemos de pedir para Ele mudar o nosso ser, a nossa natureza, para uma pessoa melhor, uma pessoa mais digna, uma pessoa mais aperfeiçoada. Você precisa de aperfeiçoação? Precisa? Então peça a Deus. Deus pode afiar você. A aperfeiçoação é como o fio de uma faca, de uma navalha. Você vai pedindo a Deus e Deus vai afiando você. Ele vai aumentando as suas capacidades, as suas qualidades. Você deve orar pelo mundo, né? Orar pelos presidentes, pelos governantes, tudo mais. Agora você tem que orar pelo principal governante da sua vida. Quem é o principal governante da sua vida? Você mesmo. Você é o principal governante. Você tem o maior desafio. Qual é o maior desafio? Governar você mesmo. Veja só. Governar você mesmo. E isso será muito difícil se você não clamar a Deus, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele graça, misericórdia, né? Que Ele manifeste a sua sabedoria em você. A oração, vamos ver aqui, olha. A oração de Jacó. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia, né? Jacó, ele fez um voto ao Senhor. Ele sabia. Jacó não confiava na sua própria força. Ele sabia valorizar as coisas de Deus. Você sabe valorizar as coisas de Deus? Você está valorizando as coisas de Deus? Então, Jacó sabia valorizar. E ele sabia. Senhor, se Tu flores comigo, e eu for bem sucedido, e tudo que o Senhor me dá, eu te darei o dízimo, né? Então, ele fez esse voto a Deus. Você também pode fazer esse voto ao Senhor. Eu sei que existe muito capitalismo hoje na religião, e as pessoas só venham, 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 né? Se você não fechar a mão, às vezes, eles levam tudo. Porque tem sempre necessidade a ser cumprida, né? Tem sempre necessidade. A igreja, ela faz um projeto, e logo depois desse projeto tem um outro projeto, muitas vezes maior do que o primeiro projeto, e eles precisam de recursos. E onde vem esse recurso? Vem de você, né? Mas no caso de Jacó, o Jacó fez um voto ao Senhor. Ele orou ao Senhor e disse que se o Senhor fosse com ele, ele iria ser dizimista, dizimista, ele iria ajudar a obra de Deus. E Deus foi com o Jacó, né? Eu quero que você consulte a palestra sobre o dízimo. Nós temos um estudo muito especial que fala sobre o dízimo, né? E você vai ver que é um estudo um pouco diferente, né? Aquela visão capitalista, ou dá, ou Deus te mata, ó, você vai ver que essa relação está mais entre o amor do que o medo. Então você tem que fazer por amor e não por medo. Temos também uma oração muito marcante na Bíblia, que é a oração de Moisés. Deus se irou com o povo de Israel, e Deus queria destruir o povo de Israel, e disse, olha, eu vou destruir esse povo. De ti eu vou levantar uma nova geração, mas eu vou destruir esse povo, porque esse povo é muito teimoso. Então Moisés intercedeu por Deus, por Israel a Deus, e disse, Deus, livra esse povo. Eu também risco meu nome no livro da vida. Ele intercedeu, existe poder na intercessão. O que é intercessão? Intercessão é você sentir a dificuldade que o outro sente. Então você entra no meio, entra essa pessoa e Deus, para intervir, interver, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que o Senhor tenha graça, que o Senhor tenha piedade, como se aquela pessoa fosse você. Como se aquela pessoa que está passando aquele problema, aquela dificuldade, fosse você. E isso é extremamente importante, porque quando você consegue uma bênção para alguém, você está conseguindo para você mesmo também. Automaticamente, quando nós abençoamos alguém, nós somos abençoados. É a lei da semeadura. Temos também a oração de Josué, por causa da derrota de Israelita. Nós temos que orar ao Senhor, e muitas vezes perguntarmos ao Senhor o porquê. Algumas pessoas dizem, não pergunto porquê, pergunto para quê. Mas tem muitas coisas que não foi Deus que mandou. Então eu não devo perguntar para quê. Eu devo perguntar, por que isso? Se eu notar que é Deus que está manifestando a sua graça, e de alguma forma aquela situação está na minha vida, então, glória a Deus. Mas muitas vezes, esses problemas são humanos, somos nós que provocamos, e podemos perguntar ao Senhor, Senhor, por que? Como Josué perguntou. E Deus vai mostrar. Você acredita nisso? Deus vai mostrar em sonho, Deus vai mostrar através de uma pregação, Deus vai mostrar de diversas formas, porque tem um jeito dele de mostrar. Temos a oração de Elias, a oração de Elias, que orou para a chuva não vir, e a chuva não veio. E ele orou para a chuva vir, e a chuva veio. Aí também encontramos nessa parte, nós temos poder, nós temos poder na oração. E você poderá orar a Deus, para abençoar as pessoas. Mas também, se você orar contrário, aquela contrariedade, pode vir contra aquela pessoa. Aí também não fique se gloriando, dizendo, ei, te orei, para Deus punir fulano, nem Deus punir, eu não acredito nisso. E pode até, a sua própria oração, independente de Deus, gerar uma energia, gerar um poder, legal, legalizado, e aquela pessoa ser prejudicada. Mas você vai receber também o prejuízo. Quando nós semeamos bênção, nós colhemos bênção. Mas quando nós semeamos alguma coisa sem ser bênção, podemos colher também. É isso que você tem que ver, você achar bom, aí eu orei para fulano ser punido, e fulano quebrou uma perna. Eita, coisa boa. Olha, que isso pode vir sobre você. E se você não se arrepender, virá. Então, você pode quebrar uma perna também. Olha, você tem que ter cuidado, você tem que semear o que é bom. E semear o que é bom, é orar para o bem. Se tem alguma coisa que você não gostou, faça-se. Ou peça a Deus para afastar de você. Não precisa você estar orando para Deus punir, porque Deus automaticamente, se tiver de punir alguém, Deus punirá. Não precisa você estar pedindo. E muitas coisas na Bíblia, nós temos que ter cuidado da questão da época, e do povo, da criança, da ideologia do povo. Temos a oração de Ana, a oração do sofrimento. Ana orou, sofrendo ao Senhor. Ana foi para o lugar certo. Muita gente que quando está sofrendo, ou quando está com algum problema, vai para longe da igreja, fica com raiva da igreja, coloca defeito na igreja. Nós temos que ser ao contrário. Ao passarmos por algum problema, temos que correr para a igreja. Se a igreja não simpatiza você, ou você tem algum problema com aquela igreja, vá para outra. Corra para os pés do Senhor Jesus. É isso que o diabo quer. O diabo queria que Ana ficasse revoltada, traumatizada com o marido, traumatizada com a outra esposa do marido, porque tinha filhos e ela não tinha. Ou seja, que ela ficasse azeda, cheia de trava. Não, Ana fez o que era certo. Ana foi para o lugar certo. Ana buscou a ferramenta certa. Você tem que buscar Deus. No sofrimento, você tem que ir para o hospital. Qual é o hospital? A igreja do Senhor. Você tem que buscar em uma igreja, em um culto, em um irmão que ora, em um irmão que clama. Você tem que buscar a solução. Mas se você se isolar e for para um lugar errado, vai piorar a situação. Então, ela estava orando aonde? Na igreja. Ela não estava revoltada. Ela não estava no meio da rua xingando ou falando mal. Ela estava na igreja orando. E além disso, o sacerdote ainda nem compreendeu. Tu estás bêbada? Porque ela estava orando tanto que ela parecia que estava bêbada. Mas ela disse, eu não estou bêbada. Eu estou me derramando diante do Senhor. Vamos continuar falando sobre a oração na Bíblia.